Na série especial sobre os grupos de pesquisa e extensão, nós conhecemos o Grupo de Adequação Ambiental da ISAUC, o GAD. Ele realiza atividades de restauração florestal nas áreas de preservação permanente e também reservas legais aqui no campus Luiz de Queiroz e em outras áreas da região. Confira! Bom, o GAD é um grupo de extensão aqui da ISAUC, ele é um grupo que presta serviço para a prefeitura, a gente é responsável pela adequação ambiental do campus. Então a gente faz todo o trabalho de restauração florestal das áreas de APP, reserva legal, tudo que não está adequado a gente tenta adequar segundo as normas, exaltar aqui toda a legislação ambiental e florestal, né? Além do trabalho de campo que a gente está desenvolvendo nesse momento, a gente também faz projetos de extensão, né? Fazemos projetos de educação ambiental na Rua do Porto, prestamos consultoria para pequenos produtores, fazemos workshop todo ano sobre restauração florestal também. Tchau!